Olha só, o Pedro Mufato tá chegando, vai ser pros metros finais, você que tá em casa, prepara o coração, o Mufatão chegou, pra colocar emoção aqui, será que vai dar tempo, na bandeira quadriculada, será? Não vai dar mais tempo, mas ele colocou pressão, olha só, vem pra cá, vai ser aqui, na ca... Que fantástico no final. 82 anos, isso é uma máquina. O que que é isso? O que que foi isso? O que foi isso? Amém.